Eu fui comprar uma Porsche, ele tava comigo, e ele e meu irmão. Fui comprar uma Porsche? Calma, vou contar. Graças a Deus. Beleza, peguei a Porsche. Aí fui mostrar pro Davi, né? Falei, mano, caraca, que carro, velho. Vou levar pro Davi vir. Aí, Davi... Foi animadão. Animadão, mano. Acelerando uma nave. Gastando meio tempo. Só nos pipocos. Bom, bom, bom. Mas era uma macã. Uma canzona, bonito. Aí, Davi viu o carro e, caraca, que carrão, cara. Mano, esse carro aí, eu gosto muito de carro, cara. Que carrão, velho. Ó, você só volta aqui em casa depois que você trocar esse carro. Aí eu... Mandou embora da casa dele, foi? Eu nem... Eu nem entrei mais na casa. Ele entrou e me deixou falando sozinho. Davi, 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 pum. E eu mandando mensagem, nada. Não abriu a porta. Só na hora que você trocar o carro. Peguei o carro, fui pra casa. Aí... E, cara, esse cara é maluco, mano. Pô, meu sonho é uma Porsche, velho. Caraca, eu vou trocar o carro. Esse cara mandou trocar o carro e... Ah, eu vou lá na casa dele também. Não vai plantar a batata. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mano. Ficou com o inverso que tava começando agora? Será que ele nunca teve um... Será que ele nunca teve... Pô, ele tem o quê? Qual carro que ele tem? É um up? É um up? Sei lá. Pô, deve estar com ciúme, inveja. Porque meu Porsche é mais bonito que o carro dele. Só pode. Aí... Fui pra casa, mano. Liguei pro cara, falei... Mano, eu não vou ficar carro, não. Liguei pro cara, falei... Mano, eu não vou ficar carro, não, cara. Eu vou trocar o carro, não. E não, fica o carro, cara. Tá gostoso, não. Não quer, não. Beleza, eu troquei o carro. Aí... Fui lá no Davi. Falei... Eu mandava mensagem durante a semana e ele não me atendia. Não me respondia nada, mano. Fui pra casa dele. Falei... Se eu for no... Na hora lá na portaria... Falei... Irmão, eu tô indo lá pro Davi, mas não toca aí no telefone, não. Senão ele não vai deixar eu entrar. Deixa eu entrar logo. Deixa eu entrar em ninguém. Isso aí. Aí, beleza. Entrei, mano. Ele tava sentado na mesa... Da sala. Aí eu vim andando nesse aí e ele falou assim... Para aí. Que carro que cê tá lá fora? Falei... Não, eu não tô de Porsche, mas não. Ele. Cê tá falando sério? Que carro que cê tá? Com certeza. Se eu levantar aqui, se cê tiver de Porsche... Se não... Eu não quero mais falar com você. Caralho. Aí eu não tô, mano. Aí, pô, foi lá fora, eu vim com um taco. Aí... Sentei na mesa dele. Ele falou assim, mano... Se eu falei pra você trocar de carro... É porque eu amo a sua vida. Amo a vida da sua família. Não tá no momento que cê tem uma Porsche ainda não. Como é que tá a sua casa lá em Xerém? Aí ele... Cê já terminou. Como é que seu pai e sua mãe tá dormindo? Cê tá entrando na sua garagem de Porsche... Com a... Sem ter batido a laje... No tijolo ainda, sua casa em volta. E você... Com a Porsche. O que que o solto vai pensar de você? Se cê fala que o seu pai é a sua mãe... Mas você tá de Porsche e o seu pai e sua mãe ainda não tem a casa terminada. É verdade. Senta com eles... Termina a casa do jeito que eles querem. Não é você, não. Cê vai... Falar, ó... Pai... Desenha a casa aqui... Do seu jeito. Você só vai fazer a casa dos seus pais. Cê não vai ter... Cê não tem tempo pra usar o seu carro. Cê viaja... Cê viaja mais que eu. Cê vai ter... Termina a casa dos seus pais. Depois cê vai ter... Aí agora eu tô... Pô, meu irmão já tem que ter apartamento. Que legal. A casa lá já tá sendo terminada já. Te deu a visão, né? Visão. Você é por jeito, mas tá fazendo as coisas. Agora...